A tarde de quinta-feira é nóis, e olha isso aqui, ó Boa, ali tá que é uma CGzinha, 125 né, bolinha Cai dele pra passar pra ele direito Vai, mano Só tá fumando um pouco Ah, ficou da horinha, vai O cara ficou pique Pique que é motoqueiro fantasma, moleque Não, ficou da horinha, cada cara tem seu estilo, né, mano Não pode jogar Ele gosta Ó, Fuscar É isso aí Fica perto dessas fontes aí agora, mano Ela tá gravando aí tudo, cima da ponte Sendo aqui perto da Vila Madá Aqui pra cima virou Madalena Muito bom pra tomar uma Fora a Dilma aqui também, ó Parque Antártica, aí vamos, nossa Agora tem que mudar essa placa aí, ali é nos parques, né Tiazinha tá correndo ali que tá morrendo Pelo menos ela tá correndo, né, Mandrake É isso aí, vocês viram a modinha Paper Mario Ride Brasil E é nóis Grande abraço